O começo de muitos casais Por conversa nas redes sociais Fotos curtidas, compartilhadas E foi assim que eu conheci a namorada Os anos passando, você mudando Fotos comigo, até evitava Quando sozinha, pose sensual Toda debochada A influência digital, sempre mudando o visual Com certeza já estava sendo cor no virtual A influência digital, mudando o visual Com certeza já estava sendo cor no virtual Eu já imaginava o que naquele aplicativo acontecia Até que me disseram por aí Por que tu não vigia? O começo de muitos casais Por conversa nas redes sociais Fotos curtidas, compartilhadas E foi assim que eu conheci a namorada Os anos passando, você mudando Fotos comigo, cara fechada Quando sozinha, pose sensual Toda debochada A influência digital, sempre mudando o visual Com certeza já estava sendo cor no virtual A influência digital, sempre mudando o visual A influência digital, sempre mudando o visual A influência digital, sempre mudando o visual Com certeza já estava sendo cor no virtual A influência digital, sempre mudando o visual A influência digital, sempre mudando o visual A influência digital, sempre mudando o visual Com certeza já estava sendo cor no virtual A influência digital, sempre mudando o visual Viver assim deixa o homem amargurado Já dizia o ditado antes só Porque mal acompanhado A influência digital, sempre mudando o visual 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 A influência digital, sempre mudando o visual